Então, item 1, processo 48.500.744.2012.61. Reajuste tarifário normal de 2012 das tarifas das centrais elétricas do Pará-SA, CELPA, a partir de 7 de agosto de 2012. Diretor-relator, doutor Romeu D. Sete-Rofino. Em virtude da postergação da terceira revisão tarifária periódica da CELPA, contratualmente prevista para 7 de agosto de 2011, as tarifas da concessionária tiveram sua vigência prorrogada até 6 de agosto de 2012, que foi objeto do processo anterior. Em 9 de julho de 2012, a CELPA encaminhou proposta de reajuste tarifário anual médio de 15,81%, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2012. Nessa reunião pública, ordinada da diretoria, foram aprovados os resultados da terceira revisão tarifária periódica da CELPA, com efeitos a partir de 7 de agosto de 2011. Mediante nota técnica de 30 de julho de 2012, a SRE analisou a proposta de reajuste em questão. A procuradoria já se manifestou, não é, Nelson? Quer comentar? Então, passo a análise. Então, conforme detalhado na nota técnica 253 da SRE, o reajuste anual das tarifas da CELPA conduz a um efeito médio de 10% a ser percebido pelos consumidores da concessionária. A tabela a seguir apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito, ao referido efeito médio, com a perspectiva de variação do período de 2011-2012, a participação percentual do índice de custo das parcelas A e B, distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e contribuição de cada componente financeiro. Então, aquela tabela tradicional aí na penúltima coluna, mostra que o conjunto dos encargos contribuiu com menos 1,4 para o IRT, o principal deles foi a redução da CCC, o que tem sido comum no ano de 2012, em função lá da redução do custo unitário, que já conhecemos, e também uma redução de 0,53 da RGR. Aí, leva a essa redução de 1,40 do conjunto dos encargos. O custo de transporte tem aí um aumento de 0,97, e o principal item aqui que impacta o IRT é a compra da energia, em particular o CCAR, que teve um aumento de 6,58. Aí, o total, então, da parcela A, o líquido de 6,50, mais a parcela B de 1,55, então dá um reajuste tarifário anual econômico de 8,05. Aí, considerando o conjunto aqui dos financeiros, e o principal deles é exatamente aquele processo que foi bastante discutido no anterior, que é a diferença entre o nível da tarifa praticada e o nível da tarifa que resulta da revisão, portanto, recuperou esse período de 7 de agosto de 2011 até 6 de agosto de 2012, dá esses 55 milhões, que é a diferença da tarifa que foi recuperada, Então, 2,59%, que é o principal item desse conjunto de financeiros. Leva o total dos componentes financeiros a 1,95, que leva o efeito médio a um número redondo de 10% positivo. Então, do quadro acima, percebe-se que o percentual médio do IRT econômico foi de 8,05, dos quais 6,5% parcela A, 1,55% parcela B. IRT econômico foram somados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário 2012-2013, correspondente a 1,95, que, somando, então, esse valor, chega aos 10%. Na tabela 2, mostra, nas diversos grupos de consumo, o impacto para as diversas classes. Aí, tem uma certa uniformidade, é certo no grupo A, que tem uma variação maior, especialmente o A3 e 69KV, que tem uma redução de 3,20. O último grupo que tem redução, o A3 e o A4, A3A e A4, tem um acréscimo de 18%, e no baixa tensão, tem aí uma diferença entre o B1 e B3, que tem uma variação parecida, o B2, rural, e o B4, iluminação pública, tem um acréscimo um pouco maior, em função do que já é conhecido daquela correlação da tarifa residencial. Então, a maior elevação dos subgrupos A4 e A3A se deve à alteração dos critérios alocativos promovidos no modo 7 do PRORET, em substituição à resolução 166-2005, vigente até então. Isso ocorre porque os efeitos da modificação da estrutura ainda não haviam sido internalizados no efeito consumidor devido à postergação da revisão tarifária de 2011. São três os fatores principais, todos na TUSD. Perda não técnica, rede básica e fronteira e parcela B. O primeiro é a função da mudança da alocação que agora é feita somente sobre a parcela de energia e está ocorrendo em um momento com dois fatores desfavoráveis, em relação ao segundo ciclo. O custo médio unitário de aquisição de energia, com aumento em relação àquele de 2010, e elevação no percentual regulatório de perdas elétricas. O segundo ponto é a consequência da alteração do sinal tarifário. Até então existe na parcela de rede básica e fronteira, promovida pela resolução 399-2010, que instituiu a cobrança destes custos para o posto fora de ponta, pois o aumento do custo fora de ponta não é compensado ou não é significativa pela redução do valor de ponta. Por último, há o efeito de redistribuição dos custos de parcela B, devido à atualização do custo marginal de expansão e da campanha de caracterização das cargas e redes da empresa, que imputou participação relativa maior aos subgrupos A4 e A3A. Então, o IRT econômico, no que diz respeito à parcela A, apresentou, então, uma variação de 10,28, o valor da parcela A, no período de referência, representando um percentual, um impacto no IRT de 6,5%, dentre os diversos itens de custos considerados, cabe destacar. No caso de compra de energia, variação de 15,23, os custos de compra de energia, o qual corresponde a 6,93% no IRT. Devido à entrada de novos CCAR com preços mais altos do que o mix de compra anterior, abaixo se apresenta a tabela e gráfico ilustrativo. Então, aí tem um gráfico que mostra as barras mais grossas aí, o movimento na quantidade de energia, na primeira duas colunas, energia velha, houve uma redução muito pequena no volume e a barra sobreposta aí significa o comportamento do preço. Então, houve um aumento do preço, basicamente, pela atualização dos valores. Já na CCAR de energia nova, houve um aumento na quantidade e um aumento no preço. Os contratos bilaterais se manteve quantitativo e um pequeno aumento em função da atualização dos contratos. E a geração própria é um valor pouco significativo, mal aparece aí a barra de quantidade e houve um aumento também pela atualização dos valores. O quadro que vem na sequência mostra, talvez de uma forma mais clara isso. E aqui é aquela consideração que eu já havia adiantado, quer dizer, o CCAR de energia nova aqui, houve um crescimento de 21% na quantidade e o valor alterou de 135 para 154, aqui aumentou bastante, 14%. Quer dizer, também aumentou a energia velha e, por consequência, o total aqui, o mix também aumentou de 101% para 117%. Mas ainda é um mix dos mais baixos da CELPA. Com relação ao transporte, acréscimo de 15,59% nos custos de transporte, o qual corresponde a 0,97% no IRT, devido ao aumento das tarifas de uso da rede básica e rede básica de fronteira, além do aumento dos montantes contratados. em cargos setoriais, já comentei que, basicamente, aqui é a redução da CCC, que caiu lá o custo unitário de 15 para 7,75%. Basicamente, esse é o principal. A parcela B. Então, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM, que, no caso, foi 6,67%, referente ao período de agosto de julho de 2012, subtraído o fator X, que, no caso, foi apurado na revisão, já deliberada anteriormente, 2,46%, é um fator X alto em função lá do T, que nós já comentamos, impactando o índice de reajuste econômico em 4,21%. É a variação do IGPM menos X. Como resultado do processo de terceira revisão tarifária periódica da CELPA, foi estabelecido para o atual cito tarifário distribuidora, o valor do componente PD do fator X em 0,45, e o fator T do fator X em 2, do que tange ao componente Q, este deve ser zero para o reajuste de 2012, que nós já definimos lá no PRO-RETE, porque, como está coincidindo a revisão com o reajuste, não há o que falar aí de fator Q neste reajuste. A aplicação de tais componentes resulta ao fator X aí, somado, que é os 2,46 já comentado. Aí vem, na sequência, aqueles gráficos, que o segundo gráfico é aquele que mostra com os tributos a participação de cada item aí. O custo da distribuidora é 26%, o custo de energia é 36%, tributos aí também bastante significativo. O que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, totalizando 1,95 do IRT da CELPA, cabe destacar o impacto tarifário de 0,71 relativo à sobrecontratação de energia e menos 1,23 referente à reversão do subsídio referente à baixa renda. E tem também lá o que eu já comentei, que é o principal, que é a diferença da revisão tarifária com o efeito retroativo da revisão. A questão da neutralidade dos encargos setoriais, tem aí também um valor de R$ 8,8 milhões, de R$ 0,41,00 do IRT. Conforme estabelecido na resolução homologatória 433, de 12 de abril de 2012, o ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária periódica de 2011 da CELPA, correspondente aos efeitos tarifários retroativos a 7 de agosto de 2012, foi considerado como componente financeiro neste reajuste tarifário. O valor anual da diferença de receita em questão foi apurado por modalidade tarifária e atualizado mensalmente pela avaliação do GPM até agosto de 2012, perfazendo o valor de R$ 55,476 milhões, que está lá já com o componente financeiro na tabela já comentada. Na tabela a seguir, apresenta as diferenças entre o que foi solicitado pela CELPA e o que foi reconhecido, está sendo proposto pela ANEL. Tem uma demonstração aí, a diferença não é tão significativa. As principais diferenças entre o pleito da CELPA e o valor calculado pela ECE residem no valor dos encargos setoriais, principalmente a estimativa da cota do encargo de serviço de sistema feita pela distribuidora e a menor em aproximadamente R$ 6,7 milhões. Aqui é uma comparação que, na verdade, o que vai prevalecer sempre é o valor correto, independente do que a distribuidora peça. O tópico seguinte diz respeito à condição de inadimplência da CELPA, que já foi bem discutido no processo anterior. Então, importa destacar que, devido à situação de inadimplência da CELPA, pelo menos no presente momento, a distribuidora está impossibilitada de perceber o efeito reajuste de suas tarifas, conforme previsto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993. A aplicação dos efeitos reajuste, ora aprovado, portanto, dependerá da regularização das obrigações intrasetoriais dessa distribuidora, devidamente comprovada perante a SFF e da publicação de despacho específico da SRE, liberando a prática da nova tarifa. Até que a regularização ocorra, a regularização da condição de inadimplência, a CELPA deverá manter a aplicação das mesmas tarifas econômicas homologadas no processo tarifário 2010, constante do anexo 2 e anexo 2B da revisão da resolução homologatória 1035, de 3 de agosto de 2010, do IRT. É reajuste, pois é, aqui está a revisão, mas é do IRT, do reajuste. Passo ao dispositivo, então, do exposto com base nos autos do processo aí mencionado, voto pela emissão de resolução homologatória na forma do minuto anexo, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CELPA, a partir de 7 de agosto de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 10%, sendo 14,9% para os conectados em alta tensão, em média, e 7,49% para o baixa tensão. Devido à situação de inadimplência da CELPA, esta está a impossibilidade de aplicar o reajuste de suas tarifas, conforme previsto lá no artigo 10 da 8.6.3193, com redação dada pelo artigo 7 da Lei nº 10.848, de 2004. Logo, a concessionária deverá manter a aplicação das mesmas tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2010, constante dos anexos 2 e 2B da resolução homologatória 1035, de agosto de 2010. E, por último, a aplicação do reajuste então aprovado dependerá da regularização das obrigações intrasetoriais e somente após sua comprovação perante a SFF e com a publicação de despacho específico da SRE, se estabelecerá a data a partir da qual poderão ser praticadas as novas tarifas. É o voto. Ok, em discussão, uma coisa que a gente tem que arranjar uma solução melhor para essa questão dessa contentação de termo, capacidade, que acaba que a gente fica com medo das oscilações mesmo de PLD, que é o que dá o efeito, se você está morrendo com uma previsão baixinha e dá um PLD alto, fica um impacto grande demais, se faz um impacto demais, fica um impacto negativo, mas eu acho que tem que ajustar isso para um valor médio aí, que realmente dá um impacto alto demais, né? Ninguém vai acreditar que esse 10.00 foi calculado com esse mundo de coisa aí, deu 10.00 redondinho assim, né? É, eu também fiquei, relutei um pouco. Está correto. 10.001, né? 10.001, né? Questão aqui processual, esse processo, ele foi, é o do reajuste, ele comunga a revisão e o reajuste. O Dr. Romeu apresentou aqui os resultados só do reajuste. No caso da Coelci, coincidentemente, eu fui relator dos dois, da revisão e do reajuste. Não sei se eu concordo, mas seria interessante, Dr. Romeu, um último parágrafo aqui, consolidando os efeitos dos dois, até porque o que vai ser praticado é o consolidado dos dois, né? É, pode ser colocado, porque, na verdade, a tabela tarifária resolve isso, né? Porque a tabela, ela pratica esses percentuais em cima da tabela tarifária da revisão. Mas, para um efeito mais, talvez, didático... É o percentual consolidando, talvez o último parágrafo... Eu faço isso. Eu acho que fica, já até tem o quadrinho, eu incluo aqui, eu acho que dá uma visão mais didática mesmo, está certo. Ok. Tem votação? Então, doutor Nelson, eu acompanho o relator com a sucessão da disposição do parágrafo 26 do voto, onde, no meu entendimento, deverá manter a aplicação das tarifas econômicas homologadas no processo de revisão tarifária de 2011, em nome de 2010. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. De 30, se o promologar, então, o reajuste anual das tarifas da CELP, a partir de 7 de agosto de 2012, conduz o efeito mais de crescimento para os consumidores de 10%, de 114.9, para os conectados de alta tensão em 7,49 para baixa tensão, fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição, estabelecer taxa de fiscalização, aprovar os valores anuais de CCC, sistema isolado, encargo de serviço de sistema, encargo de energia de reserva, e, devido à situação de lei de preso da CELP, está impossibilitado de aplicar o reajuste de suas tarifas, como previsto no artigo 10 da Lei nº 8.63.1, de 1993, com a adição dada pelo artigo 7 da Lei nº 10.848, de 2004, logo, o cenário deverá manter a aplicação das mesmas tarifas econômicas homologadas no processo de tarifagem de 2010, com o sinal do anexo 2 e 2B da Lei nº 1035, de agosto de 2010. A aplicação do reajuste, então, aprovada, dependendo da regularização das obrigações de setor real, e somente possua comprovação para a SFF, a aplicação de despacho específica da SRE estabelecerá data a partir do qual poderão ser praticadas novas tarifas.